Hoje a mafia tá crazy, onde chega deixa o bico em pane Aos poucos vejo calando todos que nos acham infame Rajada delírica típica da minha gangue Vi que tá saciando a fome A sede de ser o que eu quero ser e honra meu nome Acordei com a garganta seco e o celular tocando Fala galera, eu sou a Flávia Holmes Estamos aqui no estúdio Cajuru pra apresentar mais um projeto palco livre pra vocês E eu tô com a rapaziada do Sexto Sentido hoje Yeah, é isso, Sexto Sentido Se apresentem então aí pessoal, nome e idade por favor Então, eu sou o Pepeu, tá ligado? Eu tenho 18 anos Novinho! Novinho na casa! Minha idade, seguindo a caminhada Então, meu nome é Pedro, tá ligado? E eu tenho 23 anos aí, um pouco mais velho aí Mas, é isso aí mano Não mais velho que eu, mas eu não vou falar a minha idade Qual que é o signo de vocês? Explana aí pra galera Então, eu sou Libra, também não me ligo muito nessas fitas de signo Nem sei o que significa Libra Você é indeciso, é isso que eu sei de você, porra É, deve ser também, deve ser também E o seu signo qual é? O meu é leão, mano Metido! Você é louco jamais Brincada, brincadeira, brincadeira Mas e aí rapaziada, então conta pra mim Como que começou o Sexto Sentido? Então, na verdade O Sexto Sentido antes era eu e um outro primo meu, tá ligado? Que a gente é primo também Que era o Lincoln, o Matheus Mas daí ele desanimou um pouco Eu continuei sozinho E o Pedro já fazia os beats pra nós Entendeu? Aí ele escreveu um bagulho uma vez Eu falei, porra mano, eu já tava sozinho, né? O outro mano tinha saído Eu falei, porra mano E ele que faz todos os beats, então? Exatamente, ele é o produtor do bagulho Ele faz o beat, faz a mixagem e tudo Aí ele apresentou uma letra pra mim Eu falei, porra mano, vamos fazer um som, tá ligado? Porque, porra, ficou foda, pá Entra pro bagulho dele Ele entrou, pá Montou o estúdio E isso que a gente leva até hoje, mano Que massa E vocês começaram na música como? Então, eu particularmente comecei Porque tinha uns manos da minha vila O Elo Perdido e tal Que colaram hoje aqui O HBL No Freestyle também? É, exatamente No Freestyle também A gente sempre fazia Freestyle Tá sempre aí em pauta, né? Mas aí eu comecei Porque eu vi os caras lançando som E, porra, eu escrevi Eu falei, porra, vou gravar também Daí eu acabei gravando e entrei Aí o Pedro Então, eu comecei na música Ouvindo também, tá ligado? Muita influência de jazz também MPB Curti muito esse lado, tá ligado? E influência no rap também Foi também roda de Freestyle Lá em Santa Felicidade Que rolava tipo E os beats? Você começou a fazer como? Beat na real foi assim, tá ligado? Eu sempre quis rimar Só que sempre tive vergonha Sempre tive aquela tipo Aquela coisa de me policiar Puts, será que tá bom? Tá ligado? Então eu sempre me inteirei no beatbox Nem coisa de libriano É, deve ser Deve ser Daí Aí o que aconteceu? Eu falei Pô, o que eu consigo fazer Dentro dessa cena? Um beatbox, né? O beatbox daí Tipo, comecei a rimar Tipo, ter fôlego Pra aguentar os beatbox Da galera rimar Foi ali que eu me inteirei Tá ligado? Daí Relativamente falou Pô, posso fazer beat então Daí comecei a fazer uns beat e tal E o primeiro ano de beat é só barulho Tipo, pô, você começa ali e tal Fazendo os beats simples E vai aprimorando É tipo, tudo de ouvido também E foi assim que eu me inteirei Daí depois, né? Como o Thales falou ali Tipo, mostrei umas paradas pra ele Que eu sempre tive a necessidade De escrever assim, tá ligado? Tipo, uma coisa que era de dentro E da onde que veio o nome? Se é sentido Vocês viram o filme lá e tal? E daí foi do filme? Brincadeira É verdade Foi do filme? Foi mesmo? Mentira, mentira Na real, assim Tipo, certo sentido, mano Define muito o jeito que a gente escreve, tá ligado? E o Thales, como ele falou Eu faço beat em casa Eu moro em Tamandarela Eu moro no Sombrás Então, assim É muito louco essa fita De tipo, às vezes Eu fazer um beat Fazer uma letra Mandar pra ele E aí ele fazer o bagulho separadamente E a gente vir gravar E os versos condizem um com o outro Que massa Então, daí eu falei Mano, não existe outra palavra Pra definir isso, tá ligado? Uma coisa abstrata Uma coisa que vem de dentro Uma coisa que não é combinada, tá ligado? Sintonia mesmo Exatamente Legal E fala um pouquinho aí pra gente Então, o que vocês estão achando Da cena de Curitiba E do crescimento dela? Então, na verdade A cena de Curitiba Tipo, hoje em dia Tá ganhando reconhecimento Que já deveria ter ganhado antes, tá ligado? Então, eu tô muito feliz com o bagulho Tem muito mano pesado Velo perdido Tá ligado? Do Ouroboro Os manos do São Brás ali Trium Flow, tá ligado? Tem muito mano bom Artigo 16 Oil Coach O bando, certo? Do Raiz É muito mano Entendeu? E eu fico feliz pra caramba, mano Pet MC Certo? E eu fico feliz Porque o bagulho tá fluindo Cada vez mais E todo mundo tá se unindo Em prol do movimento do bagulho Isso é bom Todo mundo tem que se unir mesmo É verdade, a gente tá vendo aí Bastante selo colando no rolê Exatamente A galera tá se unindo mesmo Em falar de selo aí Eu quero representar o bando, certo? É a nossa rapa Por enquanto aí Tá só Salve, galera O elo perdido Entendeu? Artigo 16 Cadê o Cypher? É, o Cypher tinha que estar rolando hoje Mas tem uns mano que não pode estar presente É, vou cobrar, hein, galera? Vou cobrar É isso Bom, mas então O palco é livre e é de vocês Vamos ver o que a rapaziada tem aí Então é nóis Salve, salve, rapaziada Isso aqui é o bando, certo? Sexto sentido Vamos que vamos no bagulho Salve o palco livre aí Que disponibilizou aí, ó Isso só acontece por causa desse Salve, Júlio Desse espaço aí disponibilizado, tá ligado? Se liga, guri Se inscreve no canal E compartilha o rolê das minas aí Que o bagulho é doido Salve, vinil, pet, MC Todos os convidados de hoje, mano Satisfação MTXS representando nos 808 A gente faz som de poluição mesmo O bagulho é sujo E pode pá que o passado Um dia volta pra cobrar Dívidas mal acertadas Discussões mal apagadas A razão que eu queria crescer Hoje eu lamento que a vida degrada Mas nunca sirva de escada A culpa não é sempre de quem estraga Sua falação nunca me paga Então me rogue praga Sou mais um livro antigo Danos hoje acaba Autodidata Afogado às vezes Pra suportar o mal que me afaga Então me traga uma dose de falsidade Pra eu testar Toda minha imoralidade Eu já menti Também falei verdades Isso depende do ouvinte Suas capacidades Amores pela metade Quem não tem Quem não viveu Às vezes não se entregar por inteiro Foi erro meu Ou que me protegeu De não pagar no breu Pois sempre fui realista E se eu errar E aos que chegaram agora Bem-vinda à festa E aos que me cora São os que me testa Eu também fui enganado Difícil é estar certo Pode assumir que tá errado E o futuro é meu presente Mas ainda visita o passado Versos de impacto Se tornaram automático Pique, batimento, fédio e corpo É Então não ouse pro mágico Perguntar o segredo do truque Fale menos Escute mais Ou melhor Estude Esse destino é incerto Eu sei Mesmo assim me joguei Corrando todas as gotas De suor que escorrem Já caí Mas levantei o número de vez Sempre contando agregação E não vantagem O tempo é revia Deixa com ele Que essa chama esfria Mesmo assim Continuo inúvel Com a nostalgia Nesse mesmo tempo Constituir forças Vínculos que Não me deixam me omitir É Disso aqui Nós não leva a nada Mas a arte é imortal Filho É imortal A arte é imortal É imortal Caralho Ó Senhor Me dai sabedoria Mostrai a solução Onde só problemas procriam Ó Senhor Me dai sabedoria Mostrai a luz Mostrai a luz Onde luz não existia Yeah Aham Salve palco Cajuru Cajuru Tá em casa Salve Flavia Certo Júlio Estúdio Cajuru Mano Então é o seguinte Agora vai entrar Certo Joe Duelo perdido Entendeu O bando também Vai cair a participação No CD Pelo que essas paredes passam Muito bem vindo Joe Satisfação total Irmão Tá em casa Duelo perdido O EP Pelo que essas paredes passam De corpo e alma Esse é o nome da faixa Tá ligado Larará Larará Pode falar Aham Cês tem O, O, E, P É assim ó Fala comigo Pedro Já me peguei em situações Onde eu não quero estar E as vezes que eu me machuquei Sei que nada é por acaso Toda dor vai passar Já me peguei em situações Onde eu não quero estar E as vezes que eu me machuquei Sei que nada é por acaso Toda dor vai passar Já passou e eu nem vi Toda dor vai passar Mas já passou e eu nem vi Toda dor vai passar Toda dor vai passar Toda dor vai passar Aham 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 De ensinamentos Deuze rap nos meus ombros Eu e eu em vários tombos Quantas vezes me vi saindo dos escobros Imperfeito Bebo muito e mal como Como assim? Dizem muito Mas não sabe quem nós somos Só observe Escuto o beat Sangue ferve Vida cobra Já falei Por isso que nós não deve Puxa minha ficha Ovelha deixa quieto Tão sonhando alto Escuta e gravizeira E to beijando o teto Rap dois mil e dezessete O rapado é arrombado E vale lembrar Que quem é ramela Não será lembrado Eu tomo cuidado Com meus passos Caráter Disciplina Humildade Dizem que eu sou por onde passa Saber chegar é lei Tem vários procurado Saber sair é ruim Tem vários que sai voado Saber lidar com erro É aprendizado E na matéria Em se fuder na vida Meu mano Eu sou doutorado Roubi minha carteira Mas não roubi minha vibe O resto de paz que eu tinha Eu acho que eu fumei no pipe Enquanto os mosques Eu tô operando o mic Na sketch vai de grana Ele sketch vai de like Tô nem aí Pro que cê fala O que cê fuma Me viro com as minhas cagadas As suas Você que é suma O que me inspirou Foi o X Vem no muma O neto Salvou minha vida Eu só paro Se eu salvar o Já me peguei em situações Onde eu não quero estar E as vezes que eu me machuquei Sei que nada é por acaso Toda dor vai passar Já me peguei em situações Onde eu não quero estar E as vezes que eu me machuquei O último que reste Último da raça É rima brava Coast West Compasso no traço Eu faço com facilidade Descorto esse troço E olha que nem É o meu auge Rima gama Apetite morais Cada vez mais Tira o rapaz Quer saber como faz Mas tudo foi o que me ajudou Quem me criticou Sabe pro flow Fechamento das indica No começo da tarde Só rap suja Nas artéria Cê não é mérito Na matéria No esquerito Meu querido Eu aprofundei-me Emédica intacta Impacta Elevada flipa Aí que dá Tem que saber chegar E saber sair Por onde eu passo Eu não dou falha Eu não dou pala Cê cala pra ouvir Só aqui Já me peguei em situação Onde eu não queria estar E as vezes que eu me machuquei Sei que nada é por acaso Toda dor vai passar Já me peguei em situação Eu não queria estar E as vezes que eu me machuquei Sei que nada é por acaso Toda dor vai passar Então me diz você Quanto vale sua consciência Onde tudo gera conflito Reflita para a pensa Já que todos são culpados Eu Tô nem aí com quem tá errado Quem é mais ousado Ego cega e ninguém alega Fica encilada Tipo um prego com a cabeça torta Erradas marretadas Sua cor Renda não diz nada Nada Não se influencia Por palavras mal usadas Desde que a vida se carrega De cobrar quem tá com a culpa Enquanto por aqui Nós divide as bagas lucas As barras luta As vezes que não deu nada É que nós lucra Dificuldade superada Lágrimas enxuta Pois ainda cito hip hop Vivo em cada verso Em cada ser que manifesto Reflexo de alguém por perto Que nossas raízes Rachem todo esse concreto Pra que no futuro Ainda haja verde pros meus netos E quando a corrupção Deixa o meu esforço mais vazio Hipófita E a consequência Gere parte do que criou A ausência do que me faltou Não me deixou mais fraco Pelo contrário Eu contrariei todos os palcos Me negaram o espaço Construí minhas próprias guias Entre linhas Sei que tudo mudou de ruas vazias Entre freestyles e beatbox Da feira de santa Me ensinar a humildade Que nós prega onde nós canta Hoje eu sei bem quem eu sou E agradeço ela o forte Que me tem de fé Não deixe levar pelo que passou Que a vida é breve Faça dela o que quiser Faça dela o que quiser O que te der vontade, tá ligado? Faça da vida o que te der vontade Porra, isso aqui é um bando, tá ligado? Faça o que quiser O bando tá na casa Licença, o elo perdido Eu tô me retirando pra saideira Uh, uh, uh O bando, certo? Aê, o nome dessa música é Proibidão Certo? É um trap que a gente vai tá lançando brevemente Eu nem gosto de trap, na real Na real, eu prefiro um boombap, mano Mas é que a gente gostou dessa música, certo? Proibidão E assim ó, mais ou menos assim CTO é o plano Se tamo nos palcos é só bate cabeça Ninguém aqui tá por engano não É som de vagabundo natu dose pra que te enlouqueça CTO é o plano Se tamo nos palcos é só bate cabeça Ninguém aqui tá por engano não Uh, uh, pra que te enlouqueça Rap sujo sempre foi minha referência Também puderam, faço parte a resistência Sabe como é, não é? Bela vista daqui Por isso roubo de bolsa ainda é arte Pros menorzinha avisa lá, avisa lá que eu vou cobrar Todos pela que ramelem da goela por onde eu vou vir Me poupir se não quer me ouvir Foda-se Deixa eu dirigir de fuga pros malote pra barria Pelos ratos de fato Dividi com quem merece Pau no cu de quem atrase Só aumenta o meu estresse Então vai caralho Que parado ninguém vira A maioria quer ser pai Engatirou a tira Uh, uh, uh Não gostou, nós atira Uh, uh, uh Uh, uh, uh Rimando nos beats sick Estourando as big Brindando nos drinks Portando os kit É, por que não? Uh, uh Cada com a solidão Cada pele é uma coisa Não carrega a mim E foda-se que o sangue não é negro Branco pobre também sofre pra arrumar emprego É a mesma fila cedo Descasa o medo Por isso os menores assim Se revolta e mete o dedo Desculpa, minha raça por aqui Sempre foi eleita e querem reclamar Do fluxo Ver de fora e a revolta net hoje Escrevendo no quadro Na barriga sobe hoje Vários de cima da laje Esperando coaxi Vários tipos de sistema Corrupto imposto aqui Somos a revolução Da vingança de Dandara E agora eu quero ver qual é a sua cara Pra que nenhuma vara Criminal Seja influenciada É o preconceito racial Viatura na viela Circulando já normal São pagos pra proteger Mesmo espalhando caos Vigilância vítima Revolta íntima E não é à toa Que aqui ninguém gosta de policial Ninguém desacredita Sei muito bem como funciona por aqui Manca da data é cobrada Cobrada Sei que não adianta fugir Fala aí Thales E então Não adianta né Não adianta fugir Somos fora da língua Não me acostumei Com esses verme fardado Pagando de rei Não Não importa a levada No bum bebe ou no trevo A mensagem é bem passada Meu inquérito médico é fenético Exótico, neurótico e enigmático Eu tenho psicótico Entre trevas quando os guerras me mantém intacto Gosto de grana, damos pelas Querendo me arrastar pra cama E todas já seguiram impacto Eu sei que é realístico Eu aprendi que muito risco é pouco se supor Então parou, parou Parou, parou Por aqui todos omitem transparência Transparência Nós que a gelada otagem não vivem de aparência Aparência Não fui de desacreditar Sei muito bem como funciona por aqui Manca da data é cobrada Sem que não adianta fugir Sem que não adianta fugir Não, não Isso é uma prévia do CD, tá ligado? Prévia do CD Pelo que essas paredes passam, certo? Super, antes do fim do ano Tá na rua esse bagulho Se sentindo o bando, caralho Salve todos envolvidos Aí eu projeto com a Juru, tá ligado? Se liga, guria Cheguei roubando o mic E é isso mesmo, galera A arte é imortal Não deixe sua música morrer dentro de você E ó, um aviso meu Ramelão não tem vez aqui, hein? Mas é isso então, galera Um salve aí pra todos vocês que estão assistindo E se liga Se liga Por aí, deixa eu dar um papo aí Peraí, peraí Dois no Rocan, sedã vermelho Escutando o XVI Lá viatura pelo espelho Querem cobrar o que eu nem fiz Sentido reto, rasteiro Nos movimentos quietos Amuleta é só objeto Seu troféu não traz afeto Puro sincero me faz correto Errante Correndo perigo por tentar ser Menos ignorantes